E aí gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom! Graças a Deus! Sempre! Mandar uns abraços aqui rapidinho gente, mandar um abraço aqui pro meu amigo Lucas César de Botucatu Aquele abraço Lucas, tá se filiando com a gente aqui no Clube de Santos O outro abraço também pro José Amaro, é de Mato Grosso, já é sócio aqui do Clube de Santos Vou falar no vídeo de hoje do nosso papo logo cedo Mandar um abraço e um beijo muito respeitoso Porque abraço, aperto de mão, a gente manda pra homem, né gente? Pra mulher a gente tem que mandar beijo Então esse beijo especial vai pra Verusca, Sampaio Ontem aqui a gente ficou batendo um tremendo papo no WhatsApp Ela é moderadora lá do canal, do grupo Mandar um abração pro meu amigo o... Macho galando a feminha ali na cara dura E eu quero, preciso de bichinho desse casal Manda ver aí garoto Mandar um abraço pro Valdecir aí gente Do CF, Criadores de Canários A Verusca é moderadora Eu não entendo direito aqui Vocês vão me desculpar, não sei se é do canal ou é do grupo Acho que é de um grupo de WhatsApp do Valdecir E gostei até do tom da voz dela É, eu ainda não era inscrita no seu canal Agora eu só... Ficou um tom de desculpa Mas não se preocupa com isso Não tem problema Tamo em casa Se chegue aqui Um beijão Verusca Vamos incorporar o personagem agora Peraí, 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 peraí Deixa eu ajeitar o cabelo Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Gente, é assim Dentro dos assuntos pertinentes E outros não pertinentes, né? Que a gente entra e sai dos assuntos Mas a gente mantém a espinha dorsal da coisa aí Ai, deixa eu respirar fundo E só falar assim São meio dia em ponto agora E eu terminei de dar farinhada E eu fiquei aqui o tempo todo me martirizando Pensando em coisas que eu falaria ou não falaria nesse vídeo E quem me conhece Quem realmente acompanha o canal Sabe que aqui A gente sempre quer Somar E multiplicar Jamais Jamais em tempo algum Aqui é pra se subtrair Ou pra diminuir Isso fique bem claro Toda vez Que eu dei nome das pessoas Foi Pra mandar um abraço Foi pra mandar um incentivo Foi Pra ajudar alguém Jamais em tempo algum Vocês vão ver Eu falar o nome Até poderia Porque me senti ofendido várias vezes Mas Preferia ocultar o usuário do canal Ao invés de expor o nome dessa pessoa Publicamente Por algum tipo de comentário Que foi feito A minha pessoa De forma até Maldosa Alguma coisa nesse sentido E eu também não vou falar Pra não tornar essa pessoa famosa Porque de repente A pessoa não tem luz própria Essa que é a grande realidade Até lembrando De um vídeo de Rivaldo Que ele falou isso A pessoa Tem algum problema É mal amada É mal resolvida E ela Muitas das vezes Quer descontar Essa carga negativa E quer passar pra gente Comigo não Aqui eu sei muito bem Quem é que me acompanha Quem é que me protege Então pode ter certeza Que essa carga negativa Ela vai bater e voltar Por isso que eu deixei bem claro E quem acompanha o vídeo Eu falo Não foi só pra Valdeci Que eu falei aquilo Eu falo pra todas As pessoas Eu desejo Pra você Pra vocês Em dobro Tudo O que vocês desejam Pra mim Essa frase Eu acho que ela é Matadora Então a pessoa Antes de desejar Alguma coisa Pra você Ela vai refletir Porque se ela desejar O mal pra você Simplesmente Vai voltar pra ela O dobro Então Se Alguém Em algum momento Pela brincadeira Que foi feita Lá no vídeo Anterior Se sentiu Ofendido Eu peço Desculpas E não é desculpas Da boca pra fora Que eu não faço isso Tá É desculpa De coração Não fiz por mal Beleza Peço realmente Mais uma vez Desculpa E vida Que Que segue De coração Pode ter certeza Porque Tudo que eu faço Eu faço E tento fazer O melhor Possível E lembre-se Vou colocar uma coisa aqui Que Deus Todos os dias Te dá A oportunidade De você Se tornar Uma pessoa Melhor E de você Fazer alguma coisa De diferente Para o próximo Todo dia que você acorda Ele te dá Essa oportunidade Compete a você Ou a vocês Escolherem A porta certa Não ficar De mimizinho Não ficar De pobre Coitado E escolher Sempre o lado Da luz O lado Da verdade O lado Da justiça Para poder Ser uma pessoa Melhor E tornar A vida Do próximo A vida De quem está Ao seu redor Melhor Valeu Recado E pelo amor de Deus Também Não vai lá Ficar colocando Nos comentários Nossa O vídeo só começou Lá com 6 minutos Com 10 minutos Não te interessou Essa parte Essa parte Não foi boa Para você Acelera Rubinho Faz que nem Rivaldo Aperta os 3 pontinhos Fala rapidinho O negócio E vai para o ponto Que interessa Ou então Como é que eu falo Não está bom A Rede Globo Muda para Record Muda para Manchete Não existe mais Eu estou me Desdobrando aqui Para tentar fazer Às vezes Passo até por palhaço Fazendo uma brincadeira Para tornar a coisa Um pouco mais leve Mais engraçada Entendeu Então eu sei Nem Jesus Cristo Conseguiu Alegrar a vida De todo mundo Agradar todo mundo Essa besta Que você fala Com certeza Não vai conseguir A mesma coisa E também Não tenho a intenção De fazê-lo Beleza Só um esclarecimento Um desabafo Porque eu poderia Falar muito mais coisas Mas Não vale A pena Beleza Então vamos no vídeo Propriamente dito Antes que alguém Me pregue na cruz O meu amigo José Amaro Do Mato Grosso Ele logo cedo Ele demonstrou Uma preocupação E eu já vi Em alguns grupos E outras pessoas Também vieram Atrás da minha pessoa Preocupada E mais ou menos A pergunta dele Foi assim Como ele é novo Entrou agora No nosso grupo No nosso clube Ele falou Zé Carlos Eu tenho que pagar Alguma taxa Seja para a prefeitura Seja para governo Seja para alguém Para poder criar canário Eu vou ter algum tipo De problema Com criação de canário Bom A resposta Que eu dei para ele É a seguinte Se você cria Canário De cor De porte O serínios Canários Tá Não vamos confundir Com canário Da terra Nem vou falar Canário do reino Essas coisas Mas como é que eu vou Conseguir explicar Para vocês Canário da terra É aquele canário Que está lá Na natureza Vamos colocar Desse jeito Tá Então você retirou O canário Da natureza Beleza Esse você vai ter problema Com fiscalização Com polícia Com alguma coisa Beleza O pássaro Que você está retirando Da mata Da natureza Da fauna brasileira Isso você não pode fazer Isso é contra a lei Então você vai ter Um certo problema Ponto Os serínios Canários Né O canário Que a gente está criando aqui Ele veio Canário Veio das Ilhas Canárias Onde fica As Ilhas Canárias Fica lá em cima Lá faz parte Que de Portugal Lá daquela região Das Europa Veio aí Em 1900 E antigamente Como eu falo E bolinha Então ele não é originário Da fauna brasileira Beleza Então você não tem Que pagar nada A despesa Que tu vai ter É pra Conforme fosse Se filial A algum clube Pra poder pedir Anilhas Esse clube Tem que ser filiado A federação A FOB E você Vai receber Um número De associado Que vai estar lá Naquela Anilhinha lá E Você anilha Seus pássaros Para Vamos colocar assim Tirar teu medo De estar fazendo Alguma coisa errada Por isso Vai a explicação De quando o clube de Santos Abaixou O valor da anuidade Foi Um dos motivos Foi exatamente esse Qual? Primeiro Incentivar o pequeno criador Porque hoje Tem tanta gente Que assiste Ao meu canal E de vários amigos E fica vendo 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 Que beleza E fica Vendo 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 E sente a vontade De ter um passarinho Mas Muitas das vezes Ele tem medo Então Precisa O esclarecimento Ah Eu posso criar E não anilhar O meu passarinho Pode Você não pode ir lá Na agricultura Na casa de ração Comprar um passarinho Não é filiado A lugar nenhum Você vai tirar Filhotinho Não tem anilha Você não vai colocar Anilha no seu passarinho Isso vai causar Problema pra você? Não 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 O problema Vem depois Depois como Zé Carlos? Falar de novo Brincando Brincando Depois como Zé Carlos? A inveja Do teu vizinho Um exemplo Uma pessoa Mal amada Mal resolvida Que Quer complicar A tua vida Aí vai fazer Uma denúncia E aí vai De repente Alguém lá Bater Bater na tua Porta Mas esse Alguém Também não tem Conhecimento De causa Suficiente Essa é a grande Realidade E não sabe Muitas vezes A diferença Desculpa Mas Vou escancarar Pra servir De exemplo Da diferença Da diferença De um canário Pra um curió Ou de repente A diferença De um canário Pra uma codorna Não vou nem falar De um canário Pra uma galinha Mais ou menos Mais ou menos Essa é a grande Realidade Falta Preparo Pra muita Gente Que vai Fazer Essa fiscalização Vou dar um Exemplo Esdrúxulo Mas aconteceu Aqui comigo Eu criava Um outro Criador Ali Na rua De casa E Era uma Garagem Que eu guardava O carro Da firma E eu olhava Opa Essa garagem Tá grande Demais Dá pra pendurar Umas gaiolinhas Ali Outras Gaiolinhas Ali Foi o que Foi feito E a porta Ali É encostado Na testa Na testada Da calçada Qualquer um Passa E o outro Lá A grade Era estilo Daquele Antigo De porta De açougue Que era vazado Sabe como É Com mata Junta Quer dizer Qualquer um Qualquer um Passava E olhava Lá pra dentro Agora Você imagina A minha capacidade Eu sou Tão cara De pau Que eu estou Fazendo alguma Coisa errada Na cara Da sociedade Onde qualquer um Possa passar O segundo problema Foi daquele vídeo Que foi o O José Amaro Viu Que quando eu cheguei Também Meio dia Por um acaso Com um caminhão De mudança Chapado De boadeira Mais de 15 Boadeiras Com um passarinho A mulher Chamou A mulher Chamou a polícia Aqui pra mim Por falta De preparo E nesse caso Cadê 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 né Já pronto Pra comprar Uma Uma Abriga Uma Confusão Né Opa Cadê Cadê Ué Ela não tá aí Fora Tem ninguém Aqui fora Do lado Tinha uma bicicletaria Não tem Uma bicicletaria E aí Cadê a mulher Não Não vi ninguém Do outro lado Da costureira E aí Não vi ninguém Falou Que história Que é essa O oficial de justiça Não falou Que ia chamar a polícia Pra mim Que ia fazer acontecer Mas me conta a história Direito O que que houve O que que aconteceu Aí Lá eram Voadeiras E o sol Entrava Pela 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 Porta Depois Eu coloquei Uma porta De aluninho Só que a gente Deixava aberto Pra circular O ar E o sol Entrava Ali na voadeira O que que aconteceu O passar A voadeira Tem um método O passarinho Pode escolher Ficar do lado Da sombra Ou ficar do lado Do sol Mas o passarinho Naquele momento Escolheu Ficar do lado Do sol Se bronzeando E o que que Acontece com o passarinho Com o canário Quando se bronzeia Ele Bum Abre aquelas penas Todas De rabo Fica tudo Feliz da vida A mulher Sem conhecimento De causa Passou lá E achou Que o passarinho Estava estrebuchando Que ia morrer Porque estava no sol Ela não consegue Ter a visão Que o passarinho Tem um metro De voadeira Pra ir pro outro lado Pra sombra Não é verdade E na hora Que a menina Ligou Ela ó Picou a mula E não veio Polícia E numa outra vez Chegou lá A menina Me liga Zé Calo Vem aqui Que a prefeitura Tá aqui Tem uma fiscal Da prefeitura Aqui Já tô chegando Aí Opa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sim Ah então A gente veio aqui Atender Denúncia de maus tratos É o maus tratos Que maus tratos Quais são os maus tratos Tá faltando água Aí pra eles Tá faltando comida Pra eles A gaiola tá suja O puleiro tá sujo Quais são os maus tratos Aí a fiscal Vira pra mim e fala Tem pássaro demais Dentro da voadeira Detalhe Detalhe da carinha Ah é bebê Tá bom Quantos pássaro Tem que ter dentro Da voadeira Ah não sei Pera aí Se tu não sabe O que é que tu tá fazendo Aqui então Tu não é fiscal Sou Maus tratos Maus tratos E tu fala Que tem passarinho demais Você queria Numa voadeira de um metro Que eu colocasse Um passarinho É isso Ah não sei Ô filha Deixa eu te falar O seguinte então Tu volta lá Quando tu souber Quando tu tiver informação Tu volta aqui Me avisa Ó vou fazer o seguinte Clube de Santos Tem mais de Não sei quantos anos Até hoje Ele não tem uma sede Fala lá Com o pessoal Lá da secretaria Do que que for Cês vem aqui A gente faz um livro Faz um manual Explicando De cada pássaro O que é uma codorna O que é uma galinha Caipira Pra vocês Da onde que ela nasceu Quanto tempo ela vive Vocês imprimem isso aí Pra poder Sair como se fosse Um catálogo Por aí Pra seguir E na contrapartida Aproveita Arranja um espaçozinho Pra gente Pra mim encher o saco Veio outras vezes A polícia A polícia lá O povo todo E olha Não precisa acreditar Comigo e serve pra vocês Se bater algum tipo de fiscalização Aí De repente A gente ameaçando levar seus canários Você stop Só um segundinho Hoje em dia Todo mundo tem celular Não tem? Peça Filme Bom Primeiro Porque Qualquer coisa Nesse sentido E vai levar suas aves Embora Não Não Vai mandar embora Vai levar minhas aves Por que que vai levar minhas aves Embora? A manda de quem? Não Pera aí Vamos sentar Vamos conversar Ah não é assim que a banda toca Não é assim que a coisa funciona não Vamos argumentar Se eu quer me convencer de alguma coisa Eu tenho todo o direito de argumentar E tentar convencê-lo de outra coisa Você vai levar minha aves? Não Você não vai levar minha aves Vamos fazer o seguinte Eu vou consigo Até o distrito policial E a gente conversa lá com o delegado de polícia Contrato um advogado Se for o caso Mas não é assim que a banda toca O que eu crio aqui É devidamente legalizado Eu sou filiado Vai no caso ao Clube de Santos Por sua vez o Clube de Santos É filiado à Federação Ornitológica do Brasil Com sede lá em Itatiba Eu não estou falando O senhor quer entrar? Eu abro a porta pro senhor Não tem problema E o senhor vai verificar Que não falta comida Não falta água A limpeza A higiene O canário não está sofrendo com calor Alguma coisa nesse sentido Mas chegar aqui do nada E falar que vai levar meu canário Não vai não Não é assim que a banda toca E isso não é só pra gente Ah, você fala isso porque você é grande Grande o quê? Só se for de barriga aqui, né gente? Não está grande o negócio, né? Mas Ah, porque eu tenho muito bicho Ah, porque você tem... É verdade isso aí Da outra vez que o policial esteve aqui Muita gente me perguntou Zé Cala, mas como é que foi o desfecho? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Que nem eu estava sem camisa Como sempre Só que por sorte Eu tinha aquela camisa azul Do clube de canário Eu simplesmente vesti Mostrei, olha Não estava com a carteirinha No momento Sou filiado ao clube de santos Está aqui Peguei E como é que o senhor Prova que isso aqui É tudo legalizado? Ah, como é? Só um minutinho Peguei o celular Criador Santista Está vendo esse careca bonitão Que está aqui no YouTube? Careca bonitão aqui? Sou eu Está vendo essa camisa azul bonita aqui? Olha É essa aqui O senhor acha Que eu ia estar fazendo Alguma coisa errada Escancarando Para o mundo? Não, né? O resultado do policial O senhor tem seu RG aqui Pegou um caderno Daqueles Espiral grosso Botou a data Pediu o RG também Do motorista Só anotando aqui Só por anotar E tudo bem Não esquenta a cabeça Foi assim que terminou A minha história A minha história Eu sei que vai ajudar Muita gente Por aí A nível de Brasil De cidades De repente Pequenas Ou Maiores Pessoas que não Tenham conhecimento Que tenham medo E de repente Acha que bateu Polícia lá na sua porta Calma Calma Não é assim Que a banda toca O cara não vai chegar Lá Vou fazer Vou acontecer Calma Cadê o mandato Para entrar na minha casa E vai levar os bichos Por quê Não Não é assim Até porque Rapaz Se você deixar Os caras Levar seu bicho E de repente Na sua cidade Não tem um local ideal Acho que aqui Na Baixada Santista Em Peruíbe Lá Peruíbe é um Vou dizer Mas é quase Uns 100 quilômetros Aí o pessoal De repente Não tem estrutura Para receber As suas aves Tem que ver o período Já imaginou Se ele chegou lá Na tua época de criação Com fêmea deitada Com filhote Para alimentar Não vai ser um crime isso O que eles estão fazendo Eles vão retirar A fêmea que está deitada Do ninho Ou chocando o ovo Ou já alimentando o filhote Porque o filhote Não vai chegar lá Ele vai levar a tua gaiola Ou ele vai levar Na gaiola dele E aí Se a fêmea Saiu do ninho Morreu o filhote E aí Quem é que está Praticando o crime Somos nós Ou são eles Que mataram A vida do passarinho Quando a gente Fala de uma gaiola Se tiver 100 gaiola Com filhote 2, 3 Perdeu 200 300 passarinhos A culpa foi da gente Ou foi de quem Não tinha Capacidade Para poder saber O que é certo Ou o que é errado Aí chega lá O que acontece Eles não tem estrutura Suficiente Para guardar as aves Passa um tempo Eles voltam A te procurar E te nomeiam Fiel depositário O que é fiel depositário Você fica Com as suas aves De volta Só que você Tem que cuidar Delas Coisa que tu já fazia Que era cuidar dos bichos Só que você fica Impedido de vender As aves vão ficar Com você Até o final Da tua vida E você vai ter que chegar E provar Que a ave morreu Sendo que nem Os caras Vão vir aqui Fiscalizar Pô gente Quer fazer a coisa Faz a coisa certa Senta aí Com as entidades Realmente Para poder discutir Conversar Colocar no papel Para realmente Fazer um sistema Correto De fiscalização Eu não estou contra Já vou falar isso Quem faz coisa errada Tem que pagar sim Pelo seu erro Indiferente que seja Na criação De falar aves Nem canários De qualquer tipo De ave Como de cachorro Como de gato Como cobra Sei lá O que você pensar Fez coisa errada Tem que pagar Eu ando do lado Da justiça E da verdade Ponto final Todo mundo sabe disso Quando as brigas Que eu arranjei As pessoas Que não andam Do meu lado Foram pessoas Que prometeram E não cumpriram E isso eu não aceito Não tem jeito Pessoa tem que ter palavra Pessoa pode até perder Mas se a pessoa Falou Que vai fazer Eu cobra da pessoa Então A busca de conhecimento Realmente tem que ser constante Não só por parte da gente Por parte das autoridades também Agora vamos botar De repente Uma pessoa Que não sabe a diferença De um canário Para um periquito E tratar todo mundo igual Não é assim que funciona Beleza gente? Ufa Acho que até me excedi um pouco Né? Me animei um pouquinho Mas é a forma Que eu tenho De colaborar Com todos vocês Beijo enorme No coração de todos Fiquem com Deus Vou tomar uma água Que o coração Até está batendo Um pouquinho mais forte Tchau 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 Tchau